Arrancou este sábado o torneio de futsal no âmbito do projeto Jornadas da Justiça aqui no Pavilhão Esportivo Vado Arte, na cidade da Praia, que tem como objetivo fortalecer a transparência e a consciencialização sobre o sistema de justiça em Cabo Verde. Daniel Monteiro, coordenador do projeto, fala sobre os essenciais desse projeto. Esse torneio de futsal se encontrará entre um projeto maior, um programa maior que é Jornadas da Justiça, que o Ministério da Justiça organiza esse ano e que tem uma semana central oficial de 14 a 19 de outubro. Além do torneio, tem um Fórum Internacional de Justiça e Cidadania, possíveis conferências com grandes oradores nacionais e internacionais, mas também tem uma feira de justiça e todos os eventos, ainda bem conto em Serena e Largo do Memorial Mico Cabral. Então o torneio é mais uma atividade que te procura atingir os objetivos da jornada, que é no fundo, leva a questão da justiça para a sociedade e traz também a sociedade a nível da justiça mais formal, numa perspectiva de demonstra-me a justiça que te resume aos tribunais, mas te passa também por muitos outros setores, muitas outras áreas da vida da sociedade. Você te fala em quantas equipas a que você te participa? O torneio é feminino e masculino, tem seis equipas a nível feminino e oito no masculino, entre o próprio Ministério da Justiça, mas também setores públicos como nós, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, mas também faz questão de abarcar outras entidades, como o Embaixado dos Estados Unidos, mas também equipas de bairros como Eugênio Lima, Vila Nova, Tchadinha também, de Satoru, envolvidos. E a organização, o seu expectante, também tem um resultado positivo nesse projeto? Com certeza, é que o desporto era prova de facto, mas o desporto está uni, qualquer tipo de modalidade desportiva tem esse condão de uni. Então, essa ideia de torneio enquadrado nesse jornal, que está procurando aproximar a justiça da sociedade, é de mostrar também que é um momento que nós, no Polo, também aproxima muito mais entre nós, por isso que a Tabarca quer comunidade a nível da cidade da praia. Para questão de dúvidas, é a primeira edição ou já lá vão quantas edições? Essa é a primeira edição. Jornadas de Justiça, a Santa propõe ser anual. Anual preferencialmente no mês de outubro, por referência de que o mês de outubro é o mês da Justiça, que tem debaixo na Assembleia Nacional sobre o Estado da Justiça, unitamente a fazer a abertura formal do ano judicial. Então, o decreto traz também as atividades, a nível das jornadas, para no enquadro, dentro do mês de outubro, e fazer a celebração da justiça. É necessário também não nos celebra, e celebra é assinala, analisa e pensa, e a partir daí traz resultados, traz soluções e desenhos, por exemplo, a nível de políticas públicas muito mais concernentes com aquilo que é o efeito que não ocorre na realização da justiça. O projeto Jornada de Justiça também tem como propósito baseado de criar uma plataforma onde a justiça se torna mais acessível, transparente e participativa. O evento vai decorrer entre os dias 5 e 19 de outubro, aqui no pavilhão esportivo Vavá Duarte.